Gente, hoje eu estou aqui com o Madô Martins, escritora, colunista do jornal A Tribuna aqui em Santos. Madô, muito obrigado. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência com escrever, com o texto, com a criação. Bom, eu acho que a gente nasce cada um com um dom e o meu, que eu agradeço todos os dias, foi a escrita. Eu sempre me interessei por letras, por filosofia, por matérias humanas e isso desembocou na literatura que começou muito cedo na minha vida. Já no ginásio eu já escrevia poesias e as pessoas já lembravam delas, já criavam uma marca. Depois, no ensino médio, as professoras também descobriam o meu dom e aí eu fui fazer jornalismo para poder exercer essa carreira de escritora que já era o meu sonho. E depois do jornalismo eu me aposentei, trabalhei no Estadão, no Jornal da Tarde, no Cidade de Santos, lá em Santos, na Tribuna. E aí fui na assessoria de comunicação da Prefeitura também, como assessora de imprensa. E depois que me aposentei, fui ser colaboradora de Tribuna, publicando crônicas aos domingos, desde o ano 2000. Então eu já estou com 650 quase publicadas e é gratificante, é toda semana aquele desafio de criar um tema novo, de se tornar atraente, um texto atraente para o leitor. E eu vivo disso, não sei fazer outra coisa. Ah, bacana. Como que você vê as novas mídias e as possibilidades para o jovem, em especial a questão dos blogs? Eu acho maravilhoso. Inclusive eu estou pretendendo ter um e até hoje eu não consegui tempo suficiente para estudar a questão e fazer um blog decente, porque eu tenho muitas vertentes de criação, então precisaria ser um blog bem complexo. Mas eu acho uma porta de entrada maravilhosa para quem quer conhecer literatura, por exemplo, para quem quer divulgar suas coisas. Cria um vínculo muito grande com o outro lado, com a pessoa que está do outro lado da tela. É acessível, é uma coisa que hoje em dia você pode ler em qualquer lugar, você pode ter contatos, você pode ampliar seu horizonte, seus relacionamentos. Então é muito importante, eu gosto demais. Você acha que português é uma barreira para a produção literária de quem quer começar nos nossos dias? Bom, a nossa língua é complicada, até porque só na nossa América aqui, a gente para divulgar um livro nosso em português para as outras nações que são nitidamente espanholas, a gente já sofre uma certa restrição pela barreira da língua. E a nossa língua é muito difícil, a gente nunca sabe tudo, está sempre aprendendo, eu mesma canso de pegar erros e corrigi-los. Então é uma língua que exige mesmo dedicação e estudo. Mas fora isso, eu acho que o que vale mais na literatura é a criatividade, a sensibilidade, são as ideias. Antes do formato, é o conteúdo. Não deve ser uma barreira, né? Não deve ser barreira, não deve. Quem gosta tem que ir lá e tentar, começar. Claro, com certeza. Então tá bom. Margot, muito obrigado pelo feedback que eu tive dos alunos e dos professores, foi um sucesso. E eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para os alunos da escola internacional e para o povo do Guarujá em geral e do Brasil, né? Sobre literatura, sobre escrever. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme conversar com essa turminha, tão bem informada, tão ligada nas coisas. E eu acho que a literatura é eterna, ela não vai acabar nunca, seja qual for a mídia, qual for o suporte, internet, ou livro, ou o que for, que todo mundo discute isso, mas eu acho que isso não tem importância nenhuma nesse sentido. Leiam bastante, conversem sobre literatura, se informem, porque a literatura humaniza, é ela que nos torna gente cada vez mais, ela que mostra o mundo como ele é, a literatura é um espelho muitas vezes, muitas vezes a gente está em conflito, escreve uma coisa e o papel desvenda o que está acontecendo e te mostra caminhos. Então eu acho que a literatura é uma coisa importantíssima para qualquer ser humano. Então o convite é para ler e escrever. Leia e escreva, não tenha medo de escrever, todo mundo sabe escrever alguma coisinha e é só praticar, é só praticar. Fajá Armando, muito obrigado. Obrigada.